Como é que foi pra você ver de novo a unha que fez aquilo com a sua filha? Olha, quando nós entramos com um pedido para que eu participasse das audiências como testemunha de acusação, a juíza negou o pedido, então logo que ela negou, eu achei prudente recorrer, porque é uma matéria discutível, então se o tribunal achasse que eu pudesse realmente participar como assistente, talvez eu tivesse a chance quando eu fosse recorrer. E a primeira audiência aconteceu, eu não fiz, eu não participei dessa primeira audiência. Eles deram um depoimento que ela até decidiu permanecer calada, então eu participei das outras. Mas difícil foi, foi muito difícil porque eu tive que ouvir calada, eu não podia me manifestar. Isso vai ser muito diferente agora na audiência do Marcelo, da Gabi, em que eu vou poder participar, mas eu vou participar de uma maneira mais ativa. Então eu ouvi todos os depoimentos e em todo momento eu tive que ficar calada. Foi muito difícil, muito difícil. A diferença dela hoje com aquela menina que antes, que era amiga da sua filha, quando você... Como é que foi isso? Olha, eu vou te falar, atenção. Essa é a parte mais difícil de tudo. Porque se realmente ela tem alguma psicopatia, eu jamais iria poder te dizer qual que é a diferença dela antes e dela depois. Porque eu a vi de relance no dia do crime, mas foi no momento que ela foi na residência, depois ela trocou de roupa, ela voltou, então eu estava longe dela. E naquele dia eu não sabia o que ela tinha atirado na minha filha. Eu não sabia do que tinha acontecido. Assim, a versão que eles apresentaram foi que a arma tinha sido disparada de dentro do case. Então ninguém citou o nome. Passou pela minha cabeça. E como que isso vai passar na minha cabeça? Isso é muita crueldade. O que eu te falei, além de ter que viver, conviver com esse momento de dor, de aflição, de ter visto a minha filha naquele dia, uma das coisas que eu tento esquecer e eu sei que eu vou levar para o resto da vida foi isso. De saber que ela atirou na minha filha a curta distância. Que a minha filha estava com os olhos abertos. Quando ela levou o tiro, tinha a marca de tatuagem de pólvora. Olha, eu sou mãe. E eu estive ali desde o início. Eu vi todos os rostos que estavam ali. Eu sei do caminhar, disso tudo. E eu nunca estive frente a frente. Nunca. Mas uma coisa que me impressionou de verdade, me deixou triste. Muito triste. Foi o debuimento dela. Ela não teve emoção. Ela não teve emoção. Não escorreu uma lágrima nos olhos dela. Entendeu? E até por se tratar da melhor amiga. Não teve emoção. Não teve sentimento. Então, é muito difícil dizer isso. Uma garota que fez o que ela fez. Porque hoje a gente sabe que ela assassinou a minha filha. Ela foi calculista. Ela foi rápida. Ela pensou no que ela fazia. Ela carregou a arma. Não tem mais o que contestar a arma. Ela não é uma arma de gatilho simples. Ela puxou ferro o olho. Então, a única coisa que me leva a crer é que algo na Isabela incomodava ela muito. Não sei se ciúmes ou inveja. Eu me lembro que a Isabela... Eu disse isso no meu depoimento. Que a Isabela havia me falado que o relacionamento deles era tóxico. E na época, eu até comentei com o Pedro. A gente conversava muito abertamente sobre as coisas. E eu ainda brinquei com ela. Falei, o que é isso? O que é relacionamento tóxico? Porque eles têm um linguajar diferente. E aí ela me disse, mãe, ele é muito ciumento. Ele se afastou de todos os amigos durante esse namoro. E eu sei que muita coisa aconteceu. A única coisa que me leva a pensar é que foi ciúmes, bobo. Foi uma inveja. Algo que, se não tivesse a arma aquele dia, seria uma briga, um puxão de cabelo. Ou vai embora da minha casa. Mas não. Ela sabia atirar e ela estava com a faca e o queijo na mão. E durante todo esse período, o processo oficial, porque ele acabou andando rápido por conta do estado da criança adolescente. E se fosse... Não, e por conta da imprensa também, né? Sim, mas o estado também prevê que ele seja rápido. Claro, porque ela não tinha 14 anos. Se isso se estender muito, quando ela atingir a maioridade, ela pode ser que ela não cumpra o que realmente ela está cumprindo agora, né? E aí, nesse período, como é que foi que você acompanhava os andamentos da defesa? Teve parte da defesa que usou o WhatsApp do seu filho? Como é que foi pra vocês isso? Foi triste. Foi triste. Foi, assim, foram momentos, dias de muita surpresa. Eu chorei demais. Eu me senti traída. Eles usaram também parte do meu WhatsApp naquele dia em que eu falei alguma coisa. Mas é porque eu não sabia de nada, nem o Pedro. A gente não sabia de nada. E a gente ficou sem acreditar quando a gente soube. Demorou muito. Porque, assim, o trabalho da polícia foi muito importante. A investigação e as coisas... Eles fizeram tudo parecer ser um acidente. Só que tudo deu errado. Tudo deu errado. A roupa apareceu. Elas trocaram. Elas tomaram banho. Tudo foi aparecendo, né? O delegado. A negligência dele. Porque uma coisa a gente teve certeza depois de ontem. Se ele tivesse colhido o depoimento dela naquela noite, eles não teriam tempo pra pensar nessa história toda. Então, houve uma falha realmente deles. Em não ter levado todo mundo pra delegacia. Ter colhido depoimento naquele dia. Então, tudo colaborou pra que chegasse a isso hoje. Mas, assim, isso teria sido muito mais rápido se tivesse tido a presença do delegado logo aí no início. Quando saiu a decisão, como é que foi pra você, como é que foi a decisão da juíza, condenando ela? Como é que foi pra você? Foi uma ilívia. Foi uma medida que eles tomaram, mas que era uma medida de prevenção, né? Que ela iria aguardar no comeria até que saísse a sentença do juiz. E aí, logo ela saiu. Sim. Você ficou com medo depois que saiu essa decisão condenando ela e a prevenção dela imediata? De que logo no outro dia ela fosse solta? Eu fiquei. Eu fiquei muito temerosa contra isso. Eu achei a decisão da juíza, assim, assertiva. Foi muito bem embasada. Foi muito objetivo. Ela realmente narrou com muita clareza e deu os adjetivos corretos pra tudo aquilo que a gente já sabia que era, né? A maneira como ela tinha agido. Mas, assim, eu fiquei com receio porque eu sabia que eles iam recorrer. E eles vão recorrer de tudo. O que é importante, o que eu quero que eles saibam é que eu não vou desistir nunca. Nunca, 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 né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu fiquei sim. Porque eu sabia que eles iam recorrer e eu não tinha certeza do que ia acontecer. Mas, é... Eu tenho orado muito, né? E Deus... Eu sei que Deus tem estado ao meu lado porque também a decisão do desembargador foi muito... Foi muito importante, né? Ele relatar, eu não sei se você teve acesso, mas ele relatar que é muito mais conivente uma garota como ela, que agiu da maneira que ela agiu. Ter toda assistência psiquiátrica num lugar que ela possa ser recuperada do que no próprio meio da família. Então, eu fiquei muito aliviada. Você acredita que isso é perfeito? Olha, eu acho que não terminou aqui. Até porque a decisão da juíza, ela determina que a cada seis meses ela vai ser reavaliada, né? Então, eu espero que... Eu espero mesmo que ela confesse. Eu acho que o que mais dói, além de toda aquela situação que eu ligo, é você não saber por que ela fez isso? Não saber por quê. É a única pergunta que não me deixa dormir. Porque mesmo depois de tudo que aconteceu, depois dela ter sido recolhida, depois deles entrarem com habeas corpus e ter o habeas corpus negado, eu fico todo tempo perguntando, mas por que é que ela fez isso, né? Como que precisava ter feito isso? Por que é que ela fez isso? Porque minha filha era a coisa mais importante da minha vida. Ontem mesmo, eu mexendo nas coisas em casa, no escritório, eu fui arrumar o escritório, porque até hoje eu mudei, não consegui arrumar muita coisa. Eu encontrei algumas fotos dela. Ela adorava tocar piano. Algumas fotos de recital. Então, eu sempre fui uma mãe muito celosa, muito cuidadosa. Eu sempre cerquei minha filha de todos os cuidados. Mas eu jamais, jamais imaginei que uma coisa dessa ia acontecer com a gente. Não é mais. Você está pronta para encarar o sexáculo? Estou. Estou pronta. Estou pronta. Durante esse período, ele nunca tentou entrar em contato com você? Nunca me ligou. Eu nem esperava isso. Ele sabe o que eu sei. Ele sabe que eu sei que não é verdade nada do que eles dizem, nada do que eles alegam, nada do que eles afirmam. É isso. Porque eles só têm prova falsa. Os testemunhos são falsos também. Entendeu? A defesa, ela usa muito, porque uma criança, porque uma criança, você encara hoje, que eles costumam cuidar como criança? Não, ela não era criança. Ela já era uma menina bem sabida. Ela já tinha experiência bastante, inclusive em me atirar. Ela sabia o que ela estava fazendo. É isso que me preocupa e me machuca. Ela sabia o que ela estava fazendo. O que foi para você ter contato com o que tinha acontecido? O Pedro, naquela noite, eu tinha pedido uma pizza. E eu saí correndo. Então ele ficou sem saber o que tinha acontecido. E eu sei que eu fui ligando para a minha família, para as pessoas, e as pessoas foram chegando e acharam que ele estivesse sabendo também. Então ele entrou em um dos carros, ele foi de cueca na casa, ele queria tirar a satisfação com o Marcelo. E é muito triste isso. Porque hoje ele está fazendo tratamento psiquiátrico. Hoje ele está tomando medicação. Entendeu? Ele está tentando superar isso tudo. Porque a Isabela era a melhor amiga dele. Era companhia, companheira dele. Inclusive, ele enchia muito o saco dela. Então, está sendo difícil para a gente. E vai ser por um bom tempo. Muito por causa das circunstâncias que envolvem esse crime. Agora, para você, o que faz isso de falta? Eles serem condenados. Sim. Porque sem dúvida nenhuma, eles agiram de uma maneira bem participativa no estudo. E aí Amém.